Item 11, processo 48.500, 10, 46, 2015, dígito 26. Recurso administrativo interposto pela transmissora Delmiro Gouveia S.A. Em face do AI 57 de 2016 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação de empreendimentos otorgados à recorrente. Diretor relator, doutor André Pertone. Em 7 de abril de 2015, a SFE fiscalizou a transmissora Delmiro Gouveia para verificar a implantação da subestação Aquiraz e de trecho da linha de transmissão 230KV em circuito duplo com extensão de cerca de 20 km entre o ponto de seccionamento da subestação 230KV Banabuio Fortaleza e a subestação Aquiraz 2. Esses empreendimentos foram otorgados à TDG por meio de contrato de concessão de número 4 de 2010. A superintendência emitiu então o termo de notificação em 31 de agosto de 2015 com o respectivo relatório de fiscalização que recebeu o número de 110 de 2015. O auto de infração foi lavrado em 2016, recebeu o número de 57, foi recepcionado pela transmissora em 4 de agosto, consoante registro de aviso de recebimento dos Correios. Inconformada, a concessionária protocolou recurso administrativo por meio de carta de 11 de agosto, protocolada na ANEL na mesma data. A fiscalização e juízo de reconsideração manteve integralmente então a não conformidade em nenhum e a multa aplicada. A multa foi de R$ 11.850,77. Em 26 de setembro de 2016, o processo foi distribuído a essa relatoria mediante sorteio público. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então aqui é mais um recurso por atraso de entrada em uma operação de transmissora. O recurso deve ser recepcionado, pois preenche os pressupostos legais de admissibilidade. Vamos ao mérito. A transmissora atrasou a implantação da subestação Aquirais e do texto da linha de transmissão entre o ponto de seccionamento 230KV Banabuiu Fortaleza e Aquirais 2. Depois, conforme a fiscalização, o prazo limite de 12 de maio de 2012, fixado no contrato de concessão número 4, foi ultrapassado em 577 dias. E a transmissora atribuiu atraso aos seguintes fatores. Primeiro, demora e exigências da Secretaria de Meio Ambiente do Ceará para emitir licenciamento e empreendimento. Segundo, inúmeras intercorrências referentes à liberação fundiária da área de influência da linha de transmissão. São esses dois pontos. A transmissora alegou que, por todos os ângulos que se analise, é flagrante a ausência de responsabilidade da transmissora pelo atraso verificado nos marcos ou cronograma de implantação das obras a que se propõe a fazer. A fiscalização, por sua vez, não acatou o argumento da transmissora e manteve, em juízo de reconsideração, a pena da concessionária. E para justificar a demora e as exigências do órgão ambiental do Ceará para emitir licenciamento do empreendimento, a superintendência argumentou que o licenciamento ambiental ocorreu na esfera estadual, junto ao órgão ambiental estadual, que é a SEMAS. Os prazos estabelecidos pela PNAS para o licenciamento ambiental de empreendimento e transmissão são coincidentes com os prazos estabelecidos pela resolução do CONAMA. E, dessa forma, nenhum dia de atraso foi abonado para efeito punitivo devido ao processo de licenciamento ambiental da ampliação. Ou seja, como é que a agência está atuando? Uma postura da ANEL agora. Os prazos, tendo em vista que o empreendedor reuniu toda a informação necessária, protocola, a agência observa o prazo da resolução CONAMA, se extrapolar o prazo da resolução CONAMA, é concedido o excludente de responsabilidade. Se o órgão ambiental atuar dentro do prazo, não há excludente de responsabilidade. Isso é um questionamento aqui, diário, que se convive no colegiado, e essa é a prática para todos os casos. Então, observa-se que a superintendência passou a adotar o entendimento de não mais considerar os marcos do cronograma de contrato de concessão, mas sim, era o que explicava, os prazos dos dispositivos legais dos órgãos responsáveis pelo licenciamento. Essa prática foi alinhada com o parecer da Advocacia Geral da União, de número 3 de 2015, de 4 de fevereiro de 2015, segundo o qual, a fiel observância por parte dos órgãos ambientais aos prazos legais estabelecidos, não configura atraso no licenciamento ambiental. A recorrente, então, no pedido de reconsideração, classificou as requisições do órgão ambiental do Estado de Ceará para iniciar a análise das licenças de exigências burocráticas, sem amparo legal, e, nesse sentido, sugeriu que a fiscalização do ANEL deve considerar não apenas aquele prazo previsto na legislação ambiental relacionada ao licenciamento, como também, de maneira mais abrangente, as causas que conduziram a essa demora, não apenas a emissão das licenças, mas a aquecer essência do órgão para apreciar os pedidos. Bem, senhores diretores, não cabe a ANEL, como regulador do setor de energia elétrica, analisar mérito das exigências do órgão ambiental, com o propósito de abonar ou imputar a concessionária responsabilidade sobre os atrasos no cumprimento aos requisitos de protocolo do pedido de licenciamento, em que, pese a transmissora ter qualificado essas exigências de ilegais, abusivas, não razoáveis e também de esdrúxulas, ela não apresentou qualquer dispositivo normativo que tenha sido violado, nem decisão judicial que assim qualificasse essa ação do órgão regulador do Estado, do órgão do regulador ambiental, para garantir seus pretensos direitos. A transmissora citou no recurso apresentado diversos processos deliberados pela ANEL com decisões favoráveis aos agentes, que envolviam licenciamento ambiental. Esses casos são trazidos à tona para que fique evidenciado que se tratavam de situações distintas, diferente da pretensão da distribuidora que queria respaldar seu pleito com essa atuação da ANEL, mas eu vou apontar caso a caso aqui para deixar claro que trata de situações distintas do que a recorrente aponta, e que a agência tem mantido coerência em suas decisões. Então vamos lá. O primeiro processo que foi citado é a deliberação do recurso administrativo do processo, o 48.500.12.75, onde a recorrente afirmou que foram abonados 135 dias do cronograma de execução da linha de transmissão Paraíso-Açul 2, e das demais instalações associadas por atraso no licenciamento ambiental. Nota-se, entretanto, que o atraso decorreu da demora na análise do órgão ambiental. Por aquilo que falava, o órgão ambiental transcedeu aquele prazo que é estabelecido pela resolução CONAMA. Pois entre a data de assinatura do contrato de concessão, quando já haviam sido protocolados os documentos, até a publicação da licença, havia transcorrido 441 dias, ou seja, 135 dias a mais do que o previsto para análise do órgão. Conforme descrito no voto do diretor relator, está lá consignado no parágrafo 18 e 20. Então, tinha o prazo, e o órgão ambiental levou um tempo demasiadamente maior do que o prazo. Então, esse tempo demasiadamente maior foi qualificado em 135 dias e foi reconhecido. Diferente do caso que apreciamos, em que o prazo foi respeitado. Segundo processo, que é o 48.500.11.65 Icaraí geração requereu alteração da data de entrada em operação comercial da central geradora eólica Icaraí, argumentando que houvera atraso no processo de licença ambiental do empreendimento. No voto do diretor relator da matéria, está explícito que se tratava de atraso do órgão ambiental na análise dos documentos protocolados. Então, era aquela lógica que apontei. Então, dizia o diretor relator que, de acordo com a documentação constante dos autos, o pedido de renovação da LP foi protocolado no órgão ambiental em 13 de julho. O artigo 14 da resolução CONAMA estabelece o prazo para obtenção de licença ambiental é de, no máximo, seis meses. Assim, a renovação da LP deveria ter sido publicada pelo órgão ambiental, contado seis meses do protocolo, em 13 de janeiro de 2011, mas só foi em 10 de junho. Logo, dos 332 dias após a solicitação, o que caracteriza 148 dias de atraso. Outro processo citado foi o caso, por mim, relatado, da ENEGIMP, onde a ENEGIMP solicitou alteração do cronograma de implantação deólica Quixabá, alegando, entre outros motivos, atraso da obtenção do licença ambiental. A decisão constituiu um abono de 153 dias, que, entretanto, não decorreu de excludente responsabilidade pelas questões ambientais, mas por outros fatores envolvidos. Portanto, esse exemplo do caso deólica Quixabá, não se aplica o caso, esse processo não serve como exemplo para a recorrente. Então, como nós vimos, senhores diretores, todos os casos que a agência concedeu excludente de responsabilidade, ou seja, dias adicionais para o empreendedor, em todos eles, o órgão ambiental transcedeu o prazo de análise que foi estipulado pela resolução CONAMA. Nesse caso, o que aconteceu, segundo o agente, o órgão ambiental fez exigências demasiadas, mas, uma vez protocolado todo o que foi requerido pelo órgão ambiental, ele atuou dentro do prazo que foi conferido. Então, não cabe a este colegiado, nem a competência da ANEL, avaliar a exigência do órgão ambiental. Se é a competência do órgão ambiental, e se o empreendedor entender que não está adequado, tem um meio judicial para questionar, mas não administrativamente aqui na ANEL. Então, no quadro 2, são apresentadas as datas de protocolo e expedição do órgão ambiental do Ceará, para as licenças provisórias de instalação da subestação AQUIRAID 2, e da linha de transmissão complementar. Nota-se que, em todos os casos, o período de análise do órgão ambiental do Ceará foi inferior a seis meses, portanto, dentro do prazo estabelecido no artigo 14 da resolução CONAMA. E aqui eu trago o quadro. Licença provisória, tem data de subestação e da linha de transmissão, tem a data de protocolo e a data de expedição do ato, tanto para a licença provisória, quanto para a licença de instalação, a data de protocolo, de todas as informações, e a data de expedição do ato. Nenhum caso se verifica que transcendeu os seis meses. Então, entende-se que a superintendência tratou a questão da liberação fundiária, com... Ou seja, então, peraí, vamos tratar da questão de prazo, tá ok, e teve outras intercorrências que o agente, estou no parágrafo 19, que o agente alegou, inúmeras intercorrências para a liberação fundiária na área de influência da linha de transmissão. E a fiscalização da ANEL considerou que a transmissora não apresentou nenhum processo de embargo judicial à implantação do empreendimento. Todos os processos judiciais citados pela transmissora foram ações de liberação fundiária instaurada pela própria transmissora após ter esgotado a negociação. Então, entende-se que a superintendência tratou a questão da liberação fundiária com legalidade, pessoalidade e coerência, assim como no caso dos atrasos para a proteção da licença ambiental. Destaca-se que as condições de participação dos certâmetros extratórios de empreendimento de transmissão de energia elétrica referente ao processo de licenciamento ambiental são estabelecidas no edital, nas clausas do contrato de concessão, e são conhecimento prévio dos proponentes, que devem avaliar, dentre outros aspectos, os riscos inerentes às questões ambientais e aos possíveis embargos judiciais. E eu acho que questões como essa que está sendo legada agora, depois daquela deliberação de hoje, da nova resolução que trata desse tema, e que eu acho que é um grande avanço para o setor, não deverá mais ocorrer, porque o agente já sai com a outorga e com a liberação fundiária na maioria dos casos. E sobre a dosimetria, a gente entende que está correta, acompanha a superintendência, e nesse sentido, com apoio na fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.1046.2015.26, voto por conhecido recurso interposto pela Delmiro Gouveia, contra o auto de fração nº 57, 1º de agosto de 2016, lavrado pelo SFE, e no mérito negar o provimento e manter a multa de R$ 11.850,77, eu voto. Tem discussão? Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria colegiada decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela transmissora do Delmiro Gouveia, contra o auto de infração nº 57, lavrado pela Suprem-intendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, que aplicou multa em decorrência do descumprimento ao cronograma de implantação na subestação Aquirais 230-69KV e do trecho de transmissão 230-KV entre o ponto de seccionamento Banabuiu-Fortaleza e a subestação Aquirais 2. É um trava-lindo isso aqui. E no mérito negar o provimento para manter na íntegra a multa de R$ 11.850,77, a serem recolhidos conforme a legislação. Solicito que o secretário chame o último item de palo. Então, o último item...